Para mim é um orgulho imenso jogar pela Seleção Brasileira, defender o meu país. Foi uma coisa que eu sempre gostei e até hoje eu faço parte desse grupo por mais de 10 anos. Eu sei que o meu problema é por lesão, não é a primeira vez que eu fico fora da Seleção por lesão. Já tive problemas sérios jogando pela Seleção, um de quando eu machuquei o ombro, fiquei seis meses fora. Depois, ano passado, no Mundial, que eu joguei no sacrifício. É possível, nunca foi fácil. Mesmo com a Seleção completa, sempre foi muito difícil. Eu estive lá, eu senti mais ou menos todo mundo, como é que o grupo estava, está todo mundo muito empolgado. Tem jogadores novos chegando que estão querendo ajudar. Tem o caso do americano que chegou a estar com boas intenções de ajudar o grupo. Então, eu acho que o mais importante de tudo em uma competição como essa é chegar bem. Não tem jeito, não tenho condições nenhuma de jogo. É uma lesão que eu já comecei o tratamento em Cleveland. Não comecei ainda com bola nem nada, mas estou fazendo muitos exercícios de equilíbrio e coisas assim. Estava fazendo até um pouco de aeróbico, dentro da piscina em Cleveland. Então, para mim, não tem chance nenhuma de jogar. Todo mundo que está lá foca em quem se apresentou, em quem está com a Seleção. Ninguém pode falar por eles. Então, é uma decisão deles. A gente tem que se respeitar. E, como todo mundo que está lá dentro agora, está todo mundo focado nesse grupo. É um grupo forte. E tem tudo para chegar bem e conseguir a classificação. Bom, o motivo do Brasil ter ficado fora dessas Olimpíadas é que nunca a Seleção está completa, eu diria. Tem sempre algum jogador com problema de lesão ou problemas pessoais, coisas assim. E um grupo que quer chegar, quer chegar bem, para chegar nas Olimpíadas, Mundial, coisas assim, tem que ter um trabalho, tem que ser feito um trabalho a longo prazo. Um trabalho que você vem desde as categorias de base ou desde ter o mesmo grupo junto o tempo inteiro, treinando, para todo mundo se conhecer melhor, cada vez mais em quadro. Eu acho que em tudo, né, no esporte, em tudo, na vida, tudo leva tempo, né. E eu acho que está no caminho certo, pouco a pouco vai chegando, vai melhorando, vai começar a revelar jogadores para chegar e começar a disputar no nível mais alto. Seria uma situação que eu lamento muito. Sempre que eu fui procurado, eu tentei ajudar e ajudei de outras vezes. Lamento muito a situação, mas eu espero que dê tudo certo.